Não quer assumir Sei que está com o namorado O problema Mas a cara é fraca e quer estar Que do meu lado Fiquei sabendo Estamos de volta no último bloco no Tudo de Boa Nessa sexta-feira porque hoje tem muita música Teve muita música e agora Com Garota Sertanejo Estou aqui com a Amanda e a Tamires Oziel Oziel, então sejam bem-vindos mais uma vez Ela não conhecia, né? É, Tamires agora da nova formação Da Garota Sertanejo Já está há alguns meses aí acompanhando a gente Está bombando, né Tamires? Estou muito feliz Esse é o novo trabalho de vocês? Isso Deixa eu mostrar aqui Então aqui já é com a Tamires, né? Foi Poço das Trincheiras Isso, show massa lá com a galera E como é que está a agenda de vocês? Muitos shows? Está bem legal, assim Toda semana a gente está tocando umas três vezes Uns três shows, três a quatro shows Está, assim Estamos tocando muito, né? É, esse final de semana Está muito bom, né? A gente vai estar amanhã no Leotel E no domingo No Bendito Domingo Que está um sucesso, né? Segunda temporada Lá na aula de Ponta Verde A primeira que tocou Ali do lado da Cachossaria Água Doce Agora, como é para vocês? A gente vê que sertanejo, o estilo de vocês A gente costuma ver mais com duplas masculinas E não femininas, né? Verdade, verdade E aí, como é a receptividade do público? Alagoano, de fora Eu sei que vocês fazem show também em Pernambuco, né? É muito boa, né? Assim, todo mundo recebe bem Porque é algo diferente É, a mulherada também, assim É bem... Fica lá na frente do palco Perto da gente, assim Gritando Gritando, é E a gente tem um bordão, né? Que a gente faz Mexeu com uma, mexeu com todas A mulherada se identifica, a gente, né? É, bastante Então é bem legal Porque geralmente são dois homens, né? Do com a sertaneja E aqui a gente faz diferente E aí o repertório de vocês Vocês tocam de tudo um pouco Desse novo sertanejo Que é considerado o sertanejo universitário É, um pouco de tudo, né? A gente faz aquela mistura de forronejo Então é bem dançante E a galera curte bastante Então vamos curtir mais um pouquinho Aquela música que não pode faltar no show Qual é? São tantas Ai, meu Deus Vai Toca aí A sua A minha Que não pode faltar Essa aqui Tá no repertório novo Essa daqui ela é elétrica Assim, sabe? Não é lá que canta E o nome dela, dessa música é Cara Liza De repente chega e diz que quer voltar Que sofreu cada segundo sem me amar Lembra os detalhes da nossa paixão Mas não lembra que acabou com a minha vida Que cara Liza Que cara Liza Me pedindo outra chance E me implora Finge tanto sofrimento que até chora Acho que alguém pisou seu coração E agora vem chorando arrependida Vem Que cara Liza Olha aí Olha a cara dela Olha a cara dela E quer meu perdão O meu coração Mas só que não já era Olha a cara dela Diga aí Olha a cara dela E quer meu perdão O meu coração Mas só que não já foi Essa música é pra o Arnaldo Se identificou com o Arnaldo Ele já estava ali, animado Sofrência Essa aqui é para os Cara Liza Tem muita gente Cara Liza Demais Quais são os planos de vocês Projetos ainda pra esse ano? O ano está praticamente acabando A gente está na quinzena de outubro Então tem novembro, dezembro Vamos fazer Réveillon Alguma festa de fim de ano? Ah, sim Está fechando a agenda ainda De fim de ano Então quem quiser ainda dá tempo É, quem quiser a cor minha gente Ainda dá tempo, viu? É E assim Os projetos Temos uma música de trabalho Assim que está em vista Já estamos Estamos escolhendo Porque a gente quer realmente Uma música Sabe que seja a música E também um clipe Dessa música E próximo ano Acredito que no começo do ano A gente está planejando um DVD E como é que vocês Eu sei que vocês passam muito tempo Viajando Horas e horas na estrada Como é pra vocês Sai de uma cidade Vai pra outra Tem que ter o mesmo pique Ou até de repente A segunda é mais animada Do que a primeira Como é que é? Às vezes é Às vezes é É A gente já está meio que acostumado Né, Mandinha? De se maquiar Dentro do ônibus lá Naquela correria Na correria É De uma cidade e outra Dá pra dar aquele cochilo Recarregar as energias Dá, mas assim A gente não gosta muito A gente acaba ficando rouca Né, então a gente Tenta ficar elétrica É Ficar elétrica Para perder o pique Tá no verguer o pé É Aquela coisa Se dormir, para Não, tem que ficar acordada Logo direto Hoje é o Dia Mundial Da Alimentação Saudável Digamos assim Como é que vocês fazem Para manter uma alimentação saudável Nesse ritmo Nossa futura nutricionista Pois é Nossa futura nutrição Mas assim É um pouco complicado Porque Assim Geralmente quando a gente chega No interior A gente tem o local de jantar Já tem tudo certinho O contratante Já deixa tudo certinho Para a gente Já por conta disso Porque Por ser corrido Tem que ter Entendeu Assim Algum lugar Mas às vezes A gente dá uma deslizada É, às vezes Tem que dar uma deslizada Como é aquela coxinha Tem que comer um carboidrato Assim pra sentir Né A energia Então vamos Vamos tocar aquela música Para a gente fechar Nosso programa de sexta-feira Com chave de ouro Com certeza Agradecer o carinho de vocês Né Por ter vindo aqui também Sucesso E voltem sempre Obrigada Obrigada pelo convite Tá aqui Bom, uma ótima sexta-feira Pra você Lembrando que Acesse o nosso site TudoDeBomAL.com.br Você vai conferir essa E outras entrevistas E reportagens Até segunda Juízo Eu abro a porta e puxo A cadeira do jantar A luz de velas Pra ela se apaixonar Eu mando flor e chocolate Vem! Vem! Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e eles gostam Eu tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e eles gostam Eles gostam Agora tudo de bom Se a garota certamente já Aquele 1% é vagabundo